Bela, véi Ah, mano, deixa eu ver Mentira! No way! Não! Caralho! Pra não subir Mano! Isso é muito next level, mano! Rapaziada, só pra contextualizar pra todos vocês o que aconteceu Ontem eu estava em live, né? Estava ao vivo Lá na outra plataforma concorrente, vocês sabem E aí a gente estava batendo um papo E eu falei do Iron Pra quem não sabe, o Iron da gringa, vou deixar o card aí Era o top 1 vitórias mundial E eu achava que isso fosse uma marca, mano, assim Que não tinha como bater Porque o cara tinha mais de 3.300 vitórias no Warzone E alguém chegou pra mim e falou Iron, ele não é mais o top 1 Agora é outro cara Eu perguntei qual era o nome e o cara falou que era OP Market OP Market Algo assim, eu não sei exatamente a pronúncia E aí eu fui lá pesquisar e assisti um void de um cara Aleatório Eu simplesmente cliquei e comecei a ver um pedaço de um vídeo dele aleatório Eu não sabia, não é canal do YouTube Então eu não sabia se era win Não sabia se ia ser vitória, se não ia Eu só assisti, mano E velho, o cara fez umas jogadas assim Teve uma, mano, que foi muito next level Mano, QI 10 mil Vocês vão ficar simplesmente chocados O cara era muito bom E ele joga bem parecido com o Iron Que a gente já conhece lá da gringa, tá? Então é isso Eu vou deixar esse react com vocês Foi feito ao vivo Tava eu, o João Zera e o Tefinho na cal Eu espero que vocês gostem disso E não esquece, mano Compartilha, curte, comenta É isso aí Bora pro vídeo 3.389 vitórias, mano Jogando de galinha Se esse cara puxar um sniper na secundária Eu vou dizer no way, velho Deixa eu ver É sniper CERTEZA que é sniper Quer ver? Ô, o outro jogando com aquela dozezinha de dois tiro Com a dozezinha de dois tiro? Ah, aquela do MW? É, é A667 Não sei se é da MW, não Ele não vai puxar a sniper não, olha Ele vai, ele vai Ele não trocou de arma pra poder rushar? Ele não trocou de arma ainda Porque tem sniper É, ó, HDR Olha lá, viu? HDR Sim, sim Se o cara puxa Se o cara vai rushar Ele não troca de arma É porque Tá jogando com snipona Ai, João Certo, gente Mano, eu queria jogar bem de HDR Igual esses caras, velho Mas ele Mas esse cara Tem literalmente uma kill só, velho Não tem como tu saber se ele joga bem de HDR Ah, mas o cara dele é 6,20 Mostra que ele já mata bastante Não, mostra apenas que ele morre pouco Pode ser também Você tem um ponto Vai passando Mas 47 mil kills, o Iron Só mostra que ele joga desde que lançou o Warzone 25 horas por dia Tá, que ele me refutou duas em seguida É foda, né? Vai, João Você consegue na próxima Eu também já sei Não quero mais não Não quero ser refutado Eu já refutei o Iron duas vezes, vai Não, não Prefiro ser refutado só duas O que foi isso que ele fez, né? O Iron quase chorou, mano Caramba, o cara se stunou, mano Olha a técnica Não, tu não viu não o que ele tentou fazer? Eu vi, mas ele conseguiu se stunar, entendeu? Tentou mandar uma concussão de tabela, velho Ah, mano Mentira No way Não Caralho As escadas Pra não subir Mano Mano Isso é muito next level, mano Caralho, mano Caralho Nossa, eu nunca vi Mano Lube fechada é isso, Iron Nova meta Não, cadê? Qual era o minuto disso? Eu perdi aqui a mão, velho Peraí, é mais pra cá um pouquinho Se pá Calma Não, não, não É isso aqui Aqui Pronto, eles vão fazer o esquema Comprou uma caixa de munição Aí eles testaram com a concussão, mano Por isso que ele se concussou Entendeu? Pra testar se funcionava É, pra ver se tava no ângulo certo, velho Mais ou menos aqui, ó Errou, ó Aí ele não Aí o cara acertou, ó Ó, ele é bem aqui, ó Aí jogou Caralho Foi literalmente isso mesmo Mano, que roubo Ele ainda pegou outra arma ainda Pra poder gastar munição dele, ó É, mano Caralho Mano, eu juro pra vocês Agora eu vou falar que é um bagulho Que eu realmente nunca vi, assim Realmente, isso, isso foi muito, muito, muito aleatório Mano, olha lá, tá funk, velho Ele deu tiro pro cara O cara deu uma girada Falou, não, tô safe E continua olhando pra outro canto E continua olhando pra outro canto, velho E parece hoje o cara que é inspectório Mano Muito next level, velho O cara tá em 2003 O cara é cyberpunk demais Mas não tem como, velho Não, não, não Eu vou clipar essa jogada aqui Vamos lá no grupo lá, porque Tem como, não Essa aí da Da caixa aí foi outro nível E entra atrás dele, o que eles vão fazer nela? Peraí, não, peraí, peraí Deixa, vamos ver aqui Como é que eles vão vencer essa partida Porque creio eu que eles vão vencer, né? Não sei dizer Caramba Não, eles estão tomando bala Peraí, ele joga com o J-God Pelo amor de Deus, Iron Não faço vídeo dessa caixa Tampando o buraco aqui Porque eu não quero ter que Cês tão vendo Cês tão vendo que o J-God Sabe quem é o J-God, né? Aham O J-God tá no time com ele Joga com ele, velho Não sei quem é o J-God, não Caralho Caralho J-God Warzone, procura aí O cara que faz as coisas lá do Warzone, mano Mas eu não acompanho nada de Warzone, velho Só jogo Eu vou jogar comigo agora, bora lá Ah, tô que preguiça Caralho, então Agora não é mais Iron Style Agora é Open Market Style Ah, Jerry Caralho Ô, J-Zero, pode fazer isso também, pô O que? Gasta 10 mil pra tanta coisa Caralho, peraí, peraí, peraí Eu tenho que fazer esses caras parados igual eles, não Peraí, eles estão nessa posição faz tempo Porque eles têm Recon Entendeu? Eles fizeram Recon Eles sabem onde vai fechar a safe Essa é a parada Por isso que esse é o M6 mesmo, velho Porque ele não morre, olha lá Mas essa é a estratégia também do Iron, né O Gringo É, mas aí que tá, mano Aí que tá Se esse cara faz Se esse cara tem mais vitórias do que o Iron Significa que eles jogam no mesmo estilo Desde quando lançou o Warzone, entendeu? Agora O que a gente tem que saber é Quem inventou esse estilo de jogo primeiro, entendeu? Minha pergunta é Se alguém consegue ganhar tantos assim, eu choro E a resposta é não Não, negativo Negativo Não, não só Não só rushando Como esses caras Eles provavelmente jogam Warzone o dia todo Direto, mano, entendeu? Entendeu? Essa é a parada É, velho Essa é a parada Os caras jogam direto, mano Os caras não param de jogar O Iron, mano Joga direto Direto, direto, mano Entendeu? Não dá Tem dica Eu não consigo jogar Warzone, não Que eu estresse Acho que o cara acorda Já joga Warzone Vai dormir Tá jogando ainda o Warzone Dormindo Ó, deu uma bala no cara ali, velho Não, eles estão naquela vibe, mano O cara tá de HDR Com mira de zoom variável, papai Não tem o que os caras fazer E eles têm E eles têm E eles têm literalmente Uma loja Atrás deles Onde eles podem ficar Comprando infinitos Ataques de dispersão e precisão Depende Se tem dinheiro, né? A HDR é Um tiro na cabeça Mata? É Derruba, sim Mata A HDR é long range sniper, mano Sempre foi, tá ligado? A X-50 eu não mato com um tiro na cabeça, não Mata, sim Depende muito Porque eu jogava de X-50 quando eu jogava de sniper E não matava com um tiro na cabeça Eu também jogava Aí parei e comecei a jogar de HDR Cara, não adianta Pelo visto Quando você vai Você joga pra vencer Você tem que É... Não, você tem que ter caixa de munição, velho Não tem como E se você for camperar de sniper É obrigatório Caixa de munição Também Pra você ter ideia Ele tem literalmente 45 balas com a Galil E 210 no pente ainda Tipo, carregar Ele não deu um tiro com essa Galil ainda Não, ele chegou uma munição no chão Dos caras que eles mataram, né? É É, tem isso É verdade Olha, eles estão minando Eles estão literalmente deixando os caras Tudo na merda Enquanto eles não vão pra dentro do ponto Que eles sabem que vai fechar Agora sim Eles não sabem mais pra onde vai fechar, né? Que eles só tinham feito o recon até esse ponto Mas eu acho que eles ganham Não, e se tu ver Uma coisa que é engraçada Ele tá dando bala de sniper Derrubando vários caras Mas ele só tem uma kill Tá ligado? Ninguém tá sendo finalizado Os caras tão se reaçando Só que os caras tão ficando sem recursos Sem placa Sem munição Sem visão Os caras tão ficando Completamente sem recurso, velho A maioria das vezes Quando você perde no final Nem é pelo Pro cara ser melhor Só por você não ter mais recursos Você tá sem caixa de munição Você tá sem munição O cara tá cheio de placa Você tá com zero Caraca, cara Next Não, mas aquela jogada da caixa Eu tô ainda É bizonho, mano Foi bizonho Eu tô Sinceramente, Thiago Eu tô com medo De você fazer um vídeo Dessa jogada E começar os outros a usar isso, tá? Mas ali não é fácil Não é simples De fazer Precisa ter um time muito Entrosar Decidir se vai fazer E tal Só que foi Só que é muito louco, velho Ah, o J-God foi de bala Ih, morreram Eu não vou ganhar, não Se ferrou Ele não ganha essa não, eu acho Ou será que ele ganhou? Só tem dois deles vivos Eles tem caras na direita deles ali Que eles já marcaram Cluster Strike O negócio do ataque de dispersão É que é aleatório, mano Se ele der azar De cair em cima da cabeça Eita, tomou Oh, mano Foi tão certinho No cara ali, velho Derrubou ainda, velho Caraca A frieza do maluco, velho Que frio, mano Acho que ele ganha Ele não tá nem aí pra kill, velho É muito doido isso Ele quer saber de finalizar Aí, ó, ele derrubou o cara Ele não quer finalizar Ele quer rotacionar e pegar posição, mano É o que ele quer Agora ele finaliza Agora ele pegou posição Ele finaliza Pega posição mesmo Cara, eu tenho um estilo Jogo totalmente diferente Totalmente diferente do que eu jogo Eu jogo por kill Em vez de por ruim Olha, mano Nossa, ele tem uma posição Muito boa, velho Eu já joguei por ruim Ele tá na posição muito boa, mano Ele vai ganhar, eles vão ganhar, velho Ele tá sozinho Versus um 1v1 Nossa, derrubou o cara Caraca, mano Que top, velho Na moral, que top, velho Olha aí Nice Nice demais Vai no final da live De ontem Impressionou, velho Impressionou, velho Nice play, mano Nice play mesmo De coração Caraca, mano OP Market, né, velho Novo top 1 Vitórias do Warzone Peraí, peraí Isso aqui é o número de vitórias Tá de sacanagem Não, não, não 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 Só percebeu agora É, não Não é o número de vitórias Porque aqui tá escrito É, deve ser sub É sub Tá maluco, velho O in tá aqui, velho Ó Aqui embaixo do número, velho Aqui, ó Eu não consigo ver Todo o telefone Ele começou a live Ele começou a live Com 3.385 wins Ele terminou a live De 10 horas Com 3.399 Isso dá o quê? 14 vitórias na live? 3.400, velho Ele ganhou o jogo 3.400 vitórias Como é que é? Tefio Ele não ganhou essa partida, não No final? Acho que não Se não Ele tinha fechado 3.400, né Eu acho que ele já vence É, deixa eu ver Deixa eu terminar Essa partida aqui Pra ver Ver se eles ganham Não, não Não, calma O caminho dele Tá restando ele, pô Calma É, tá 2v1 aí Eu acho que ele vence Mesmo essa Fiz 10 kills Já tá mais kills Tá ligado? É porque das outras Na outra partida Era squad Então ele derrubava Tá ligado? Isso daí é duo É mais fácil finalizar Nossa, fechou pro cara, velho Muito ruim Ah não, os cara tem cluster Nossa, jogaram até a mãe do maluco, velho Caraca, ganhou, mano 3.400 3.400 Olha, se o cara faz 10 horas de gameplay Ganha 15 partidas Quem sou eu jogando duas horinhas E ganhar só duas Peraí Ele fez o que? 10 horas de gameplay Ganhou 15 partidas, né 15 Exatamente 15 partidas Você leva em consideração Que as partidas Leva Agora 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 vem o plot twist Agora vem o plot twist Então é isso, rapaziada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi feito ao vivo aqui na Twitch Se vocês gostarem Ainda não são inscritos no canal Se inscreve aí Um enorme abraço pra todos vocês Tudo de melhor Sempre é isso Então valeu Falou e até Até mais Falou e até